Todos sejam bem-vindos à nossa segunda parte, onde o nosso objetivo é zerar um mod de apocalipse zumbi The Last of Us, que é um mod onde eu montei, adicionei várias configurações, e dessa vez, eu e meus dois filhos, Timotis, a gente vai ter que começar a expandir e explorar mais um pouco essa área. E filhotes, você tem que se inscrever nesse exato momento, porque realmente eu estou em um apocalipse... Oh, terminou de aparecer aqui um zumbi. Aí eu vou precisar... Eu vou pegar esse machado aqui, que eu acho que ele... Ai, eu pulo muito alto. Vai, Timotis. Vou deixar os nossos porcos pra nos defender. Mano, tá aparecendo muito. Tá aparecendo muito. Eu não gosto desses pequeninos. Mano, esses pequeninos me dão muito medo. Bora, bora, bora pra cá, bora pra cá. What? O que que eu fiz? Vixe, vixe, vixe. Mano, esse apocalipse zumbi vai estar surreal. Filhotes, não se esqueça de se inscrever e comentar. E lembrando que o mapa e o mod já estão disponíveis lá no meu Discord. E eu quero 400 likes pra gente trazer pelo menos mais alguns vídeos desse mod. Eu vou aproveitar aqui, ó. Pra gente eliminar logo esses... Mano. Pronto. Pronto. Eu vou aproveitar agora pra recarregar o nosso restante de equipamento que falta. Vlau. E vlau. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse foguete aqui, pois eu sempre acabo. Eu sempre acabo. Quer ver o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ele sempre atrás de um outro equipamento mais fraco. Assim a gente tem mais controle dele. Filhotes, esse aqui é o mod do The Last of Us no Minecraft. Já se inscreva, comente e deixe seu like para não perder nenhum vídeo. Porque, mano, a nossa aventura aqui vai estar surreal. Ai, não vai dar. Mano. Do nada apareceu um monte de zumbi aqui. Ai, pronto. Eu vou ter que passar. Eu vou ter que arranjar um título de sair daqui. Eu tô sem item de cura. E tá aparecendo um monte de infectados nesse exato momento. Pronto. O foguete resolveu alguma coisa? Eu não sei. Mano. Ainda bem que aquele grandão não consegue passar. Ainda bem que aquele grandão não consegue passar. Eu tô ouvindo disparos por aqui. Galera, eu tô ouvindo tiros ali em cima. Tem alguém me ajudando aqui. O arqueio mexe voando ali. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso te ajudar aqui. Aí. Eu vou tentar subir. Eu preciso sobreviver. Eu tô quase deixando de... Deixar. Me protege. Me cubram, me cubram. Ai. A porta. Eu só preciso chegar na porta. Mano. Os zumbis estão vindo aqui por todos os lados. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível. Cadê, 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 cadê? Eu preciso de um jeito de subir. Aqui. Aqui. Eles já estão quebrando a porta. Mano. Ai. Ferrou muito. Ferrou, 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 ferrou. Ok. Recarrega, recarrega. Zé Daniel tá aqui. Ei. Ei, quem é você? Eles estão invadindo. Eles estão invadindo. Onde eles estão, mano? Zé Daniel, Zé Daniel. Você tem algum parceiro aqui? Ah, olha na frente. Tem aqui o cobra. O cobra tava lá fora. Ele tá machucado. Quem é esse cara aí, Daniel? Qual foi? Esse cara pode estar infectado, mano. Mano, vocês vão fazer treta agora. Olha o bicho ali no nosso redor. Eu tô aqui simplesmente explorando pra tentar encontrar mais alguns recursos. Já que a nossa situação aqui tá muito complicada. Muito complicada. Eu quero perguntar uma coisa. Vocês têm item de cura? Alguma coisa que possa me ajudar? Aqui dentro desse baú tem algumas curas. Ok, ok, ok. Tira essa armadura primeiramente. O bicho, o bicho, o bicho. Mano. Não dá pra gente ficar aqui, não. Tiro a cobertura. Vai segurando aí, mano. Ok, ok. Pronto. O processo de regeneração iniciou. Caramba, velho. Ele me atingiu. Cadê? Tá tudo bem? Tem algumas armaduras aqui. Ali. Ah, eu vou dar uma dica pra vocês. Tentar acertar sempre na cabeça dos infectados, porque... Eles deixam o dia existir mais rápido. Vocês bloquearam a passagem? Bloquearam. Bloqueamos, mas eles estão entrando dentro do teto. Eles quebraram todo o teto. Bora, bora, bora. Tem uma picareta aqui. Deixa eu abrir logo esse caminho. Elimina, elimina, elimina. Não, deixa o teammate. O teammate se finaliza. A gente precisa sair daqui. Quem vem comigo? Não, não, não tira. Eles estão bugados ali no tapete. A gente não pode permitir. A gente não pode permitir. Eles vêm pra cá. Recarrega aí agora. Vocês estão ouvindo o barulho de alguma coisa muito grande lá fora? Tem. Tem muito bicho. Eles vão entrar pra todas as partes. Eu não sei exatamente o que que é isso. Mas eu queria falar uma coisa com vocês. Foi vocês que deixaram a entrada desse lugar aqui aberto? Não. Eles acabaram de quebrar. Tava tudo fechado. Mano, isso aqui é surreal, surreal. Mano, tá tudo bem. O que foi? Eles conseguiram passar. Eles conseguiram passar. Tá tudo bem? Mano, o que que foi isso? Tem um zumbi mutante lá fora. Isso é um zumbi mutante, mano. Mano, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Lembrando, tenta sentar sempre na cabeça. Eliminei eles mais rápido. Eles não são tão poderosos assim. Eu acho que a gente já eliminou por parte. O mutante tá aqui. Eu que sei. Eu tô com um equipamento aqui pra ele. Mano, ele é muito forte. É muito forte, mano. Ele tá me acertando. Eu vou ver se eu consigo pegar uma posição pra matar ele. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu acho que o Spoke foi... Eu errei. Legal. Eu errei. Errei. Legal. Errei. Legal. Eu preciso começar a me rilar. Minha perna. Aqui. Pronto, foi. Ai. Caraca. Eles estão entrando. Calma, eu vou te ajudar. Eu só preciso ter que me rilar. Ai, eu caí aqui embaixo. Toma cuidado, toma cuidado. Eu não consigo correr, galera. Eu preciso só tentar me regenerar aqui rapidinho. Mano, essa noite aqui não vai passar, não? Cobre, me cobre. Tem um vindo pra cá. Consegui eliminar. Ali embaixo, eu tô chegando aí. Zé Daniel, sai daí. Tô tentando, tô tentando. Mudar. Não dá. Eles são muitos. Tem novas mutações aparecendo. Toma o máximo de cuidado possível. Eu preciso me rilar, eu preciso me rilar. Vem logo pra cá, cadê vocês? Tô me rilando no quarto. Tô indo, tô indo. Mutante. Eu vou ficar com esse lado aqui, aí a gente consegue proteger a nossa base. De boa? Preciso de ajuda. Não, consegui eliminar ele aqui. Mano, não tá dando. A cura não tá regenerando o suficiente. Vocês me abandonam. Me cobre aqui enquanto eu me curo, por favor. Tá, vou ficar aqui. Eu vou tentar eliminar ele, calma. Bora só terminar de regenerar aqui mais uma parte do nosso corpo, galera. Pois a nossa situação, nesse apocalipse zumbi aqui do The Last of Us, a gente agora não está mais sozinho. A gente não está mais sozinho. Pelo menos dessa vez. Oi, Timothy, tá tudo bem? A gente precisa curar agora a nossa cabeça. Quebraram tudo? Toma cuidado. Eu tenho granada, calma aí. Eu tenho granada aqui, ó. Eu tenho essas granadas. Repartem entre vocês. Dropei aqui. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Pega, pega, pega. E carrega. E carrega. Cobra, dou uma parte aí pro Zé Daniel. E bora. Ah, tá amanhecendo. Tá amanhecendo, tá amanhecendo, tá amanhecendo. Foi. Foi. Só recarregar agora o equipamento de precisão. Bora nessa. A gente precisa eliminar isso agora, mano. De uma vez por todas. Olha o tanto que tá vindo pra cá. Cê daí, cê daí, cê daí, cê daí. Recua, recua. Eles tão focando em vocês. Eu vou pegar eles, calma. Zé Daniel, recua. Cê daí. Ah, eu tô muito machucado. Eu vou tentar me regenerar. Zé Daniel, me cobra. Tô recarregando. Tô te cobrindo, tô te cobrindo. Elimina, 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 elimina. Bom. É nóis. Conseguimos, conseguimos. Passar essa noite aqui. Só falta agora os mutantes. Eles tão conseguindo invadir por toda parte, mano. Tem muito infectado aqui. Como vocês conseguiram sobreviver tanto tempo aqui sem chamar a atenção desses bichos? Eles não tavam aqui em volta, mano. Eles apareceram por causa dos disparos. Eu tive que fazer isso aqui. Eliminei alguém. Eu acho que você irritou eles mais porque eles já estavam irritados. Agora sim. Mano, eles não deixam de existir. Eles não deixam de existir. Eu vou tentar pegar pela retaguarda. Talvez eles não consigam invadir lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Que eu vou tentar te ajudar. Consegui eliminar um. Consegui eliminar um. Carreguei. Recarreguei, recarreguei. Foi. Aí, consegui. Consegui. Mas ainda tem um. Cuidado. Alguém me derrubou ali embaixo. Alguém me derrubou lá embaixo. Eu preciso de ajuda agora. Eu não tô chegando nada. Calma, eu tô aqui pertinho. Eu tô perto de você. Alguém me derrubou. Aqui, eu tenho aqui. Tá tudo tonto. Eliminou. Vai, vai, vai. Calma. Eu tô conseguindo eliminar alguns daqui de cima. Aí, eu consegui eliminar alguns. Pronto, pronto. Caracoliz, a gente conseguiu. Mano, muito obrigado por me ajudar nessa noite aqui, caras. Isso aqui me salvou muito, me salvou muito. Eu acho que eu não ia conseguir sobreviver. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Faz quanto tempo que vocês estão aqui? Seis anos. Seis anos que a gente tá nesse lugar, mano. Mano, agradeço. Eu peço mil, 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 mil brigados aí. Pô, aí você não ia conseguir sobreviver, não. Só tinha eu e meus poiquinhos aqui, ó. Nós dois abandonados, relento. Falando nisso, vou dar uma maçã pra eles aqui. E... Mano, eu queria fazer uma pergunta tipo assim. Como vocês conseguiram sobreviver tanto tempo? Tem alguma coisa errada nessa história? Só os dois? É porque... É porque antes de virmos pra cá, a gente tava dentro de um bunker. Aí a gente teve que fugir porque um dos nossos colegas foi infectado, velho. Então ele acabou infectando todos e não tinha como ficar num buraco preso com um monte de zumbi. Pô, e uma pergunta aqui. Vocês eram do exército ou eram um figurão? Nós era das forças especiais. Só que a nossa unidade foi eliminada e só restou nós dois. Ah não, assim entendo. Ó, eu queria fazer uma proposta. Vocês não estão afim de sair daqui, não? Já que tá tudo destruído e montar uma aliança em alguma parte da cidade? Porque aqui eu acho que não é muito seguro, não, viu? Por pouco a gente não deixa de existir. A ideia seria a gente montar uma base mais segura, onde a gente vai ter suplementos. Mas pra isso a gente vai ter que procurar um local no mapa pra tentar conseguir alimento, mano. Não de boa. Vocês têm algum recurso aqui que a gente possa usar pra nossa sobrevivência? Mano, a única coisa que a gente tem é muita bandagem e muita comida. E tá tudo nos baus lá em cima. Ok, ok. Eu acho que isso aí vai ser muito útil pra gente. Então, minha dica. Pega o máximo que tem. Vocês têm munição falando nisso? Eu tô precisando de munição de pistola. Munição de 9 milímetros, vocês têm? Eu tenho o da Meg. 9 milímetros eu tenho. Se consegue dropar um pouco pra mim, por favor? Então, eu vou te dar aqui, ó. Eu preciso também de comida. Eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho umas carnes. Ah, muito obrigado. Muito obrigado, um pack. Cara, vocês conseguiram pegar muito equipamento. Onde tá os recursos que vocês falaram? Lá em cima. Tem alguns lá em cima. De boa, de boa. Deixa eu... Dá uma olhada aqui antes. Mano, por que tem um mapa aqui nessa região aqui? É o mapa da cidade. Aqui talvez dê pra gente escolher o lugar. Hum, interessante. Interessante, interessante, interessante. Vamos saber que tem essa estrutura. E vocês estão aí em cima? Estão. Ok. A partir de agora... Bora pegar aqui, então, munição. Dentro desses dois lábios aqui tem. Cara, vocês têm muito recurso. Eu vou pegar aqui pelo menos uns seis packs de cada. Não tenho espaço pra isso. Pronto, joga ali. Joga ali. Já deve dar. Munição, tem alguma? Eu gostaria de saber mais uma coisa. Vocês têm munição? Aproveita também, gente. Vocês têm alguma bolsa? Coloca a bolsa nas costas e pega boa parte desses recursos. Eu tô tentando levar o máximo que eu posso aqui. Mas meu inventário tá quase 100%. Mano, qual de vocês dois estão carregando munição? É o Zé Daniel ou o Tô Cobra? Eu tô carregando munição aqui, ó. Na minha mochila tem muita. De boa, de boa, de boa. Ô, o que vocês acham da gente cair fora daqui? Porque... A gente tem que começar a explorar essa cidade, mano. Talvez a gente encontre algum... Ô, calma aí. Vocês leram esses arquivos aqui? É a última transmissão. Infectados invadiram a área. Eco 150. Mano, tem arquivos aqui. Ah, eu acho que era dos antigos que estavam aqui nessa base. Então, foi... Faz tempo, né? Faz seis anos atrás, então. Quando a infecção começou. A gente agora precisa cair fora daqui. Onde é a saída desse treco? Por aqui, Cobra. Por aqui. O que foi? Encontrou um mapa também? É, aqui é o mapa da área. Muito grande. Eu fiquei admirado com ele, porque ele mostra todas as áreas. Sim. Bora, 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 bora. A gente precisa descer. Mano, essa destruição aqui foi a gente, os foguetes e essa granada, né? Eu acho que foi os zumbis são... Os zumbis explode também. Que destruiu toda a nossa casa, mano. Nós vamos de avião. What? Olha o que que tem. Aqui tem alguns elytras. Mas isso não vai ser útil pra gente, não. Deixei mesmo. Já que a gente não vai ter foguete, nem adianta ter um elytra. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz é passar por esse túnel. Aqui na frente, vocês estão vendo? Já tem alguns infectados. Eu não quero desubir. Cuidado. Tem uns aqui diferentes. Que que é isso? Eu tô carregando, eu tô carregando. Tô recarregando também. Vamos avançando, vamos avançando que a gente consegue passar. Tem alguns infectados com outro estágio de infecção. Alguém me atacou pelas costas. O que que tá acontecendo? Instalador. Cuidado, ele é muito forte. Valeu, Timotis. Valeu, valeu, valeu pela ajuda de vocês. Mano, olha só essa entrada. O quê? Aqui tem umas TVs, ó. E tem uma escada subindo, mano. Bora ver o que que tem lá em cima? Bora, bora, bora. Cuidado, vamos devagar pra não fazer muito barulho. Cuidado, vai com cautela, pode ter monstro aqui dentro. Tá falando que dá pra ativar um botão de alarme. Eu não sei o que aconteceu, mas já tem... Tem muito tempo que eu acho que ninguém entrou por aqui. Tem muito rastro de sangue. Eu acho que eles atacaram aqui, viu? Toma cuidado. Vou aproveitar. Eu vou aqui pra direita. Vou só curar aqui meu braço aqui. Minha perna. Timotis, vocês estão com fome? Se vocês encontram qualquer maçã, me avisa pra mim poder entregar pros Timotis. Ah, mano, aqui tem um mapa da usina. Olha. Staff, staff. São três áreas aqui, possivelmente complementando aquele mapa que a gente estava mexendo antes. Uma espada. Alguma coisa aí, cobra? Ó, aqui tem maçã, Ned. Aonde? Nesse baú aqui, ó. Timotis, venham comigo, filhos. Pau deles. Opa, maçã. Um pack. Opa, vem cá. Isso aqui é tudo pra você. Você merece. Você é um belo porco. Amo vocês. Ninguém é melhor do que os Timotis. Ah, pelo menos agora meus filhos não vão passar fome. Muito obrigado aí pela ajuda. Mano, um Timotis aqui tá quase deixando de existir. Ele já comeu mais de 30 maçãs. Na verdade, o Timotis pode carregar itens pra mim. Nice. Bora continuar a nossa aventura aqui pra cair fora logo dessa região? Já que daqui a pouco pode começar a anoitecer. Encontrou alguma coisa, Zé Daniel? Não, aqui nesse lugar não tem nada. Só achei algumas pás dentro de alguns baú aqui nessa sala. Ah não, de boa. E aí, bora cair fora? Vamos, vamos. Vamos, porque aqui eu acho que não tem mais nada pra gente. Recarrega o que que tem que recarregar aí? Só que a vez dando mesmo. Porque a gente vai precisar tomar o máximo de cuidado possível. Mais munição. Ok. Qual de vocês tem munição de Magnus? Alguém tem? Eu tenho, eu tenho. Tem? Então pronto. Eu, ok. É porque eu acho que eu vou necessitar mesmo. Dropa pra mim, por favor. Ah mano, muito obrigado. Muito obrigado. Isso aqui vai salvar muito. Qual o lado mesmo? Pra lá? Pra cá. Pra cá, é. Assim, assim. Cuidado que pode ter zumbi por aqui, viu? Tá noitecendo. Tá noitecendo, tá noitecendo. Mano, isso aqui parece que é uma área muito grande que o governo pode ter utilizado para proteger o máximo de pessoas possível. Vocês, bora agilizar, bora agilizar. Tá noitecendo, isso não é bom. A gente gastou muito tempo nessa região. Eu acho que aqui no mapa, a gente pode vir pra cá, ó. Pra esse lado bem aqui. Na direita? Sim, sim, sim. Bora seguir reto por aqui? Bora, bora. A gente pode tentar passar a noite aqui. Turma, no máximo de cuidado possível. Tá tudo recarregado. Sim, sim. Ok. Mano. A gente precisa agora ser protegido, agora. Eu não tô zoando. Vai anoitecer isso, mano. Cuidado. Já tá aparecendo monstros. Alguém me cobre. Alta aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Olha, olha para lá. Ele tá atacando, velho. Oh my gosh. Eles tão focando, velho. Calma, eu vou te ajudar, velho. Precisa de ajuda. Timothys, me ajuda. Mano, a gente perdeu um lugar seguro. Vai, vai, vai. Avança, avança. Não dá. A gente vai ter que fugir. A gente vai ter que fugir. Bora, bora. Zidane, cuidado. Recarrega o quê? Que dá para recarregar aí. Eu tô fugindo, mano. Eu vou tentar pegar abrigo nessa casa aqui. Bora, bora, bora. Cobra, tá com a gente? Tô aqui, tô aqui atrás. Entra na casa. Rápido, Cobra. Vamos tentar relar, vamos tentar relar. Vai entrando, vai entrando. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou entre pelos pontos. Eu tô simulição. Eu tô simulição, mano. Ferrou, 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 ferrou. Calma, vai entrar vocês. Recarrega, recarrega, recarrega. Lembrei de recarregar. Tô indo ajudar vocês agora. Mano, tô muito ferrado, galera. Tô muito ferrado. Fecha a porta. Cobra, cobra. Cobre, cuidado. Tô indo, tô indo. Vem pra cá, rápido. Rápido, fecha a porta. Entrei, entrei, entrei. Mano, os infectados estão atrás deles. Eu preciso arranjar logo um jeito de conseguir entrar. Mano, como vocês estão? Como vocês estão? Aqui em cima, mano. A gente tá em cima da árvore. Eu terminei de abrir um caminho. Vem pra cá, rápido. Vou cobrir vocês. Tô chegando. Aqui, 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 aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Cachorro, cachorro. Tô indo, tô indo. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, que eu tô com nozes. À esquerda, 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 esquerda. Vem logo aqui pra cá, vem pra cá. Mano, mano, vem logo vocês pra cá. Vem, 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 vem. Ferrou muito. Ferrou demais. Eu preciso recarregar. Tenta subir, tenta subir nas árvores. Ai, não, eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir. Não dá não, dá não, dá não. Vai, eu vou despistar, vou despistar. Aqui, aqui, aqui. Timothy, pega ele. Eles estão vindo atrás de mim, mano. Consegui. Consegui. Cadê você, Nath? Consegui, consegui, consegui. Consegui, eu pedi? Vamos ajudar o cobra. Bora. Eu tô com mais forte, ó. Boa. Cuidado, cachorro. Eu tô com... Tem um tente aqui, grandão. Sai de pé, sai de pé. Preciso recarregar. Ah, não, ele me, ele me. Calma aí. Vocês conseguem segurar aí? Mano, eu tô conseguindo ouvir os disparos de vocês. Vocês conseguem ficar vivos? Eu tô tentando chegar aí, galera. Tomem cuidado, tomem muito cuidado. Senão, não vai dar. Eu tô... Eu tô com o celular mesmo. Não, não, terminei de chegar, terminei de chegar. Vai, cobra, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Oh my gosh, preciso recarregar. Mano, mano, mano. A gente tem que subir ali, ó. Cobra. Consegue me acompanhar aqui? Vem pra cá. Vocês dois. E Daniel também. A gente precisa chegar aqui em cima. Tô rilando, tô rilando. Termino de recarregar também o equipamento de vocês. Os infectados já tá reduzindo. Daqui a pouco vai amanhecer novamente. Rápido. Preciso de munição. Preciso de me rilar, mano. Eu tô muito... Ok, ok, ok. Eu preciso de munição. Mano, eu acho que eu dropei. Eu dropei minha pistola. Isso não é bom. Tá, esquece ela. Tem algum lugar. Talvez quebrou, sei lá. Pronto, já tô aqui. Eu tô ouvindo barulho de estraladores. Toma cuidado, vocês. Eles estão aqui embaixo. Cuidado. Eles estão indo atrás de um de vocês. Toma cuidado aí, por favor. Quem é que tá aqui embaixo? Não, a gente tá aqui na lateral. Entendi, entendi. Tem muitos que estão aqui, então. Gente, vê se vocês conseguem colocar a bolsa de vocês pra dormir. A gente tem que passar a noite aqui. Deixa eu colocar aqui. Ativa. Dorme, 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 dorme. Dá pra dormir, dá pra dormir. Mano, finalmente amanheceu. Como tá a vida de vocês? Mano, eu tô com um zique regenerado. Eu só preciso agora curar as minhas pernas aqui, pois elas foram embora. Olha a cabeça aí do zumbi embaixo. Eles tão voando, mano. Eles tão voando, mano. São bravuletas já. Caras, a gente já chegou na cidade. E a gente tá em uma parte da cidade. Dara ainda pra gente dar uma exploração muito, mas muito boa. Mano, vocês tão aí comigo? Tô aqui, ó. A gente tá aqui dentro da sua direita. Ok, ok. A gente precisa apenas eliminar os infectados que tão restando. Cadê vocês? Eu vou descer, eu vou descer aí. Eu vou descer aí. Tá vindo muito zumbi pra cá. Tá vindo muito zumbi pra cá. Pera, pera, pera. Gnominus, gnominus, gnominus. Era um aquário? Vai, Timutis. Mano. Timutis. Eles tão por toda parte. Aí, ferrou, ferrou. Consegui, consegui, consegui. Mano, recarrega o equipamento que vocês têm, por favor. A partir de agora, a partir desse exato momento, a gente precisa começar a criar alguma estratégia. A gente precisa começar a explorar. É isso. É isso que a gente tem que fazer. Não dá pra ficar aqui. Então, bora. Pra que lado a gente vai? Tô tentando eliminar aqui ainda alguns infectados que existem na cidade. Mas, se vocês puderem me acompanhar, vamos dar uma olhada em uma área que tem uma ponte. A gente precisa dar uma olhada lá. Talvez ali tenha alguma forma de sair da cidade. Galera, eu acho que a gente vai ter que ir pra uma área. Uma área que leve pro oceano. E eu acho que, pela tubulação aqui do esgoto, é o lugar mais, tipo assim, responsável pra gente ir mais seguro, talvez. O que vocês acham? Acho que vai ser uma boa ideia, mano. Talvez não tão seguro. Talvez não tão seguro porque se tiver monstro lá embaixo, a gente vai ficar preso em um buraco cheio de monstro. É verdade. Mas... Então, vamos tentar entrar por aqui, mas fiquem atentos, hein. Ok. Bora nessa. É aqui mesmo, né? Não, por aqui, por aqui, por aqui. Tem certeza? Sim, sim, sim. Galera, a gente só tem que tomar muito cuidado porque a saída, eu acredito que seja bem... Mano, o que é aquele ali? Ah, não, já tem instalador lá. Instaladores, são instaladores. Isso não é bom? Já pega um equipamento bom, hein, que esses bichos são resistentes, viu? Já recarrega, ó. Já foi um. Aí. Foi mais fácil do que deveria. Ainda bem. Mano, bora logo cair fora daqui. Cuidado, tem um arro daí. Vem pra cá, rápido. Vem, 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 vem. Caramba, são muitos, são muitos. Vem, vem, vem. Ferrou, ferrou, ferrou. Ai, eles tão focando no nerd. Não deixo. Ferrou, ferrou, ferrou. Eles tão tentando pegar o nerd, mano. Cuidado. Eu não sei o que aconteceu, vou deixar de existir, galera. Caramba, são muitos, muitos, muitos. Eu acho que por que ele focou só no nerd. Ai, ai, ai. Isso é de existir, esse jogo me odeia. Mano, calma, eu vou tentar chegar até vocês. Eliminar esses bichos aí. Que jogo difícil, mano. Gente, aqui na frente já tá a ponte. Aqui já é o final do nosso túnel. Será? É sim. A ponte parece que tá um pouco destruída, não como que a gente imaginava. Cuidado, cuidado quando cair. Ai, eita. Mano, que esgoto é esse aqui? Ah, leva pra... Ah, leva pro oceano. Isso é bom saber, isso é muito bom da gente saber. Eu vou aproveitar aqui pra gente quebrar, pelo menos. Tenta fazer um barco, porque eu não vou confiar em entrar nessa água assim não, mano. Se tiver zumbi lá de baixo. Eu também não. Depois que eu vi que os guardians ajudam os zumbis também, a situação aqui tá mais complicada. Mano, vocês estão percebendo que tá começando a noitecer novamente? A gente precisa arranjar um lugar seguro. A gente precisa arranjar um lugar seguro. A gente tem que tá dentro de uma toca, mano, pelo menos. Senão... Esses zumbis vão atacar a gente. Aqui, 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 aqui. Aqui tem um iate, mano. Será que esse iate é seguro? Toma aí. Calma, calma, calma. Olha aquela torre ali. Eu acho que entre esse iate e aquela torre, aquela torre é mais segura, né? Mas será que tem como subir naquela torre? Eu acho que sim. Bora, 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 bora. Depois a gente dá uma olhada nesse iate, tem uma passagem por aqui, eu acho. Vai logo essa porta. Tem uma passagem por aqui. Cuidado, porque aqui... Aqui era a clínica onde ele estava tratando os infectados. Pode acontecer de vocês acabarem encontrando infectados por aí pra tentar eliminar a gente, mano. Então toma cuidado. Aham, mesmo assim... Aqui, aqui é a central de controle. Eu acho que aqui seria um ótimo lugar pra gente passar a noite. Sobe, sobe vocês. Cadê vocês? Tô subindo. Nossa, esse lugar aqui é muito bom, mano. É só a gente dar uma organizada aqui que vai ficar top. Já tira tudo aqui. Ué. Ai, tem traça nos blocos. Calma aí. Ai, cuidado. Calma. Ai, Timotis. Deixa o Timotis cuidar dele. Eu tenho alguns blocos aqui. Calma, eu vou tapar a escada pra caso apareça zumbi. Minha dica também é pegar mais alguns blocos e colocar na metade das janelas. Senão eles vão conseguir entrar. Ok. Eita. A torre tá já infestada de bicho. Mais alguns livros. Deixa eu ver que livros são esses. Filhotes que tá acompanhando aí o canal e o vídeo, por favor, traduz isso aqui e marque exatamente o momento pra mim saber que história é essa. Porque tá rolando alguma coisa e eu não tô entendendo muita coisa aqui. Já bora colocar tudo aqui dentro. Eu paro a metade das janelas? É só colocar mesmo por dentro. Só pra evitar que eles passassem. Aqui, ó. Pronto. Agora eu tô um pouco mais seguro, né, velho? Ok, né? Pelo menos contra zumbi. Porque contra traço... Mas... Mande aqui, ó. Na frente. Ok. A área que a gente precisa chegar. A ponte literalmente tá completamente devastada. A gente precisa dar uma olhada lá logo. Eu acho que tá na hora da gente montar logo nossa cama, viu? Vou colocar a minha bem aqui, ó. Lá eu... Já dorme aí todo mundo, galera. Filhotes, finalmente amanheceu. Dessa vez, o que vocês acham da gente ir pra ponte? Vamos lá. Vamos lá. Interessante. Só bora ver o que que tem aqui. O que que tá escrito? É... Botes de evacuação. Interessante, interessante. Alguma coisa aí, Fih? Não é treinado. Ok. Bora pra ponte? Vamos, vamos. Então a gente tem que atravessar esse lado aqui. Já pegue os equipamentos que vocês vão precisar. E a partir desse exato momento, filhotes... Amigos, não me abandona não, mano. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz... É da guarda. Ah, tenta fazer um barco. Pra gente não entrar na água. É da guarda. É da guarda. Verdade. Vou pegar aqui umas madeiras e já fazer um barco. Também vou... Craftar mais umas aqui pra gente. Bora, 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 bora. Que cabeça é essa cobra? É pra mim esse camurladinho de dois zumbis. Cobra player. Meio cobra, meio zumbi. Ó, no caso ali é meio morto-vivo, né cobra? É, morto-vivo. Exatamente. Prontinho, prontinho. O que vocês acham primeiramente? A gente dá uma olhada aqui, ó. O Daniel tá com cobra? Tá. Bora dar uma olhada nesse navio aqui, abandonado. Que parece que foi ele que fez essa destruição na ponte. Hum, bem interessante. É verdade. Aqui, ó. Dá pra subir por aqui, ó. E os timotys estão aqui. Filhos, comem mais um pouquinho de comida aqui. Ai, que coitinha bonitinha, ó. Vem cá, se alimenta também. E leva itens aí pro pai. Porque o pai tá precisando. O equipamento de vocês tá recarregado? Sim, sim. Mano, eu tenho um problema. Eu me assustei com um papagaio. Eu tô com problema. Sabe qual é o problema? Por quê? Eu tô precisando de munição de rifle de assalto. Alguém tem? Eu tenho. Ok, ok. Daqui a pouco tu me dropa, que eu vou dar uma olhada aqui embaixo. Mano, do nada começou a aparecer aqui alguns zumbis. Onde vocês estão? Eu tô aqui na parte de cima, Nath. Você tá embaixo, é? Eu tô na parte de baixo. Cuidado, eu vou ficar na lateral aqui. Ok, ok, ok. Tô aqui de trás, ó. Cuidado, Nath. Aí, peguei. Cuidado, tem infectados ali em cima. Mano, eu não tenho munição desse equipamento. Aqui embaixo da gente tem. Mano, eu tenho mais medo desses zumbis pequenininhos. Eles são muito rápidos. São muito rápidos. Não dá, não dá, não dá. Acho que a gente eliminou todos. Bora logo pra essa ponte aqui. Não tem nada pelo visto. Calma aí. Tem a central aqui do capitão. Vou entrar consigo. Dá pra ativar esse treco? Ok, tem um belo nada aqui. Cuidado. Tem zumbi, ok. Bora subir então pra torre? O que vocês acham? Pra torre nada. No caso, a ponte. Um lado melhor. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui, Nath, ó. Aqui tem um avião que leva direto pra lá. Hum, então bora nessa. Eu vou subir por essa aqui? Timothys, me acompanhem, filhos. Por favor. Eu já tenho aqui em cima. Eu gosto dos meus Timothys por isso. Ai, caí. Mano, é horrível subir vinha, credo. É muito perigoso. Eu subi bem de boa porque eu era do Paco. Não confia. Bora subindo. Bora subindo, bora subindo. Eu subi até demais, ó. Caraca, mano. O Nath também subiu demais. Agora só preciso curar aqui minhas patas. Mano. Quem é que manda do inglês? Quem tá escrito aqui? Deixa eu ver. Nessa placa de cima. Caramba, tá bilingue, hein? Brau, brau, brau. Não sei traduzir, não sei ler. Ô, Cobra, só posso fazer outra pergunta? Por que já está com essa máscara? Tira essa máscara antes que eu atire em você e outra. Ah, eu não tirei não, cara. Ainda não. Cadê a munição? Eu tô precisando de munição desse M800 aí. Cobra, o que que tá escrito nesse treco? Zé Daniel, tu que manda também do inglês. Dá um bisoi aí. Deixa eu ver aqui. Área de radiação. Não entrar sem máscara. Aqui basicamente tá falando que ocorreu um evento nuclear. Mano, ele tá dando a gente tomar cuidado com essa área aqui. Eu vou tentar dar uma aproximada aqui pra ver o que que a gente descobre. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não, não. Recorre, 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 recorre. Mano, tirou 80% da minha vida em 3 segundos. Caramba, eu tô sem ar. Vixe. Olha, achei um baú aqui jogado. Nada a ver com o rolê, mas acabei encontrando um baú. Deixa eu ver o que que tem dentro dele. Nada. Triste, triste. Mano, então a gente vai ter que voltar pra cidade, né? Sim. Então bora voltar pra cidade. Atlantis Militar, tá? A polícia de Atlanta. Área limpa. Stage. É isso mesmo. Ah, então eles estavam tentando fugir pra esse lado. Hum, é verdade. Faz sentido. Mano, como tá a cura de vocês? Mano, eu acabei de me rilar aqui. Eu tava todo arrebentado. Eu quase fui de base. Já tá anoitecendo de novo, impressão minha. Já tá anoitecendo. Já tá anoitecendo. Toma cuidado. A gente tem que cuidar e encontrar um abrigo, viu, mano? A gente precisa, a gente precisa. Bora tentar ir pra cidade. Tem um Timothy preto ali, nerd. E Timothy preto? Ali, ó. Acho que ele foi infectado. Onde, menino? Não, pera. Caramba, é um Timothy preto. Ou é a textura? Oxi. Por que tem outro Timothy aqui? Tem outro Timothy aqui. Não, não, não. Não é outro Timothy, não. Ele é parente do meu Timothy. Ai, credo, eu me assusta agora, cruzes. Mano, a gente precisa encontrar logo um prédio pra morar. Não dá pra gente ficar aqui, não. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu preciso... Vamos tentar por aqui, ó. Bora, bora, bora. Bora tentar subir. Já atravessei. Toma cuidado que já tá anoitecendo. A gente precisa sair daqui agora. A gente precisa encontrar um lugar seguro pra morar. Eu sei onde? Óbvio que não. Tá cheio de infectados. Galera, o que vocês acham da gente morar ali naquele prédio? O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia, mano. Ele é muito alto. Aquele prédio grandão ali, ó. Que tem uma ponte muito fininha. E olha essa estrutura aqui. Parece que aqui era um shopping, se eu não estiver enganado. Hum, tem muita coisa pra gente ver. Tem muita coisa pra gente ver ainda. O que vocês acham? A gente mora aqui ou naquele prédio? É melhor ir pra lá, né, gente? Porque lá é a área mais alta. A gente vai conseguir ficar mais seguro. Ok, ok. Isso aí, Daniel? E tá anoitecendo, a gente tem que ir rápido. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tira o equipamento de disparo das mãos, senão vocês vão sofrer dano. Ah, vou subindo aqui. Bora, bora, bora. Bora ser meio tazana. Tá ficando de noite, mano. Eles já vão começar a aparecer. Pronto, pronto, pronto. Vai. Pronto, pronto. Eu consegui subir. Pronto, pula. Pula, pula, pula. Vem pra cá, vem pra cá. O que que foi isso aí, Daniel? Caiu. Cuidado aí pra não deixar de existir. Bora subir, bora subir. Cuidado, já tem zumbi. Já tem zumbi? Eu terminei de chegar no topo. Terminei de chegar no topo. Oh my gosh. Eu terminei de subir aqui pelas escadas. A gente talvez dê pra montar um abrigo aqui. O que que vocês acham da gente montar um abrigo aqui? Estão chegando? Sim. O que que foi? Parece que tá seguro, ó. Não tem nenhum monstro aqui dentro. Então dá pra gente se proteger. O que que foi? Esses disparos. Sem entrar na janela. O Daniel, tá tudo bem? Não, eu tô preso. Caraca, calma. A gente vai te dar a cobertura. Onde ele tá preso? O problema. Tá. Ele tá lá embaixo ainda. Não sei. Eu simplesmente não tô conseguindo achar a escada, mano. Tá chegando, tá chegando. Pronto, Daniel. Aqui, ó. Cobre a ajuda dele. Cobre a ajuda dele. Vem, vem, vem. Os zumbis tão subindo. Vem. Agora, eles tão subindo muito rápido. Vamos fechar. Volta, nerd. Os zumbis tão subindo. Eu já tô aqui. Eu já tô aqui. Só preciso curar minhas pernas. Malfina. Aí, cheguei, cheguei. Vamos tentar tapar aqui as passagens. Aí, eles não vão conseguir alcançar a gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Coloca a cabeça. Eu vou colocar tudo aqui. O que que tem aqui na minha mão? Tem mais um bloquinho. Errado. Qual que é errado o bloco, gente? Mano, o que que vocês acham da gente começar a montar um abrigo aqui rapidão? Um abrigo easy e simples. A gente precisa fazer isso agora, viu? Bora logo começar a quebrar esses blocos aqui pra começar a construir. Então, bora. Filhotes. Olha como ficou a construção que nós três fizemos, mano. Esse aqui é coisa do cobra. Porco. Tá doido, porco? Sai daí, porco. Vem, vem pra cá. Timothy. Timothy. Obrigado, filho. Que bacon, mano. A quantidade de comida que vocês tinham naquele estoque ali. Vocês estão quase comendo infinita já. Ô, mas comente o que que vocês acharam dessa estrutura. Porque, galera, eu não sei se vocês dois perceberam, mas parece que tinha uma estrutura ali que o pessoal tava morando. O que que vocês acham da gente dar uma olhada nessas estruturas aqui da frente? Esse prédio branco aqui na frente que você fala? Assim, eu acho interessante a gente ir lá. Eu vou tentar chegar lá. Deixa eu ver como é o melhor lugar. Por aqui. Pula, 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 pula. Bora, 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 bora. Lembrando que o último a chegar é bobo. Eu tô sem picareta. Ah, eu tenho uma picareta aqui. Supera, que é bem. E esse, Daniel? Tá tudo bem aí, Daniel? Não vale, hein? Se tiver picareta, me ajuda aqui. Que eu dou uma picareta. O seu veio. Bora aqui. Aí, aí, o Timothy... Cheguei e perderam. O Timothy foi me salvar. Como tu chegou primeiro aqui, ó? Cobre, eu juro pra tu iria te bater, mano. Se derrubar, eu falei, não, não, não. Ah, não, cara. Pila. Eu ia morrer dessa altura. É, é, é claro que... Mano, olha que estrutura diferentona. Parece que as pessoas estavam morando aqui também, viu? Tem até um livro aqui. Tem umas pontes aqui em cima. Com nomes de pessoas. Muito livro. Quanto mais comida, melhor. Boa, melhor indo pra nossa sobrevivência. Filhotes, pausem e marquem exatamente esse momento e traduzam esse treco pra mim. Que eu não manjo do inglês. Aí, don't explico do inglês. E é verdade. Se vocês quiserem virar membro aí pra pagar um curso de inglês, pra mim é nóis. O Zê, Daniel, achou alguma coisa aqui? Mano, aqui tem uma espécie de acampamento. Eu não sei se aqui... Eles usavam muito, mas tem muitas camas aqui embaixo. E tem uns banheiros aqui também, ó. Vocês subiram e agora tá descendo? Não, a gente tá aqui. Do lado do outro. Dando uma olhada em alguns livros. Tá bom, tem algumas habilidades de combate que podem ser utilizadas para centralizar. Ah, tá. Tá falando sobre algum squad que existia antigamente nesse livro. Isso é bem peculiar. Mas claramente essa região aqui... Ela era uma região onde as pessoas poderiam começar a explorar. O que vocês acham que se a gente aproveitar... Olha o Timothy Blade... É Blade, Blade. Tô zoando. Meu Timothy, ele tá querendo brincar muito com o fogo. Ele tá querendo zoar meu Timothy? Ele tá querendo zoar meu Timothy? Pega ele, Timothy. Eu só ajudei ele. Eu só ajudei ele. Ô, o que vocês acham da gente se separar pra coletar recursos? Mano, eu acho uma boa ideia. Eu acho que a gente consegue achar muitos recursos. E achar quem que foi o criador dessas construções aqui, mano. Entre esses prédios. Talvez a gente consiga encontrar algum sobrevivente. Não, então tá de boa. Então, até daqui a pouco... Daqui a pouco a gente se encontra exatamente aqui, ó. Nessa sede. Caso alguma coisa aconteça, tente mandar mensagem aí no chat aí. Mande uma mensagem pra eu que a gente troca uma ideia. Dereça, dereça. Valeu. Galera, enquanto o Cobra e o Zé Daniel estão zanzando por ali... Eu vou continuar explorando mais um pouco essa cidade pra ver o que a gente encontra. Que estranho. Eu sinto que aqui tem uma... Ó, uma alavanca. Bora ativar essa alavanca pra ver se abre? Abre sim. Isso aqui parece que era uma área de sobreviventes, filhotes. Ó, isso aqui aumenta a minha força. Isso aqui me dá comida. Aqui me dá mais comida, mais força. É isso aí. Esperava mais alguma coisa aqui? Muito. Oxi. Que troca foi essa? Bora aproveitar pelo menos pra pegar mais uma carne. A gente tá trazendo muita comida? Tá sim. Deixa eu estar cozinhando. A gente vai dar uma olhada nessa casa agora. Já que a gente tá jogando o mod The Last of Us. Que é basicamente os últimos de nozes. Filhotes, nesse apocalipse zumbi aqui, a gente já encontrou alguns sobreviventes. Isso é muito bom. E ainda tem muita coisa pra gente fazer. Tem um trilho ali que tá fazendo o carrinho andar. É isso? É isso? Armadilha, 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 armadilha. Como isso é possível? Aí, eu preciso de uma espada. Eu não trouxe minha... Tô com minha picareta aqui. Mano. Eu caí em uma armadilha, galera. Eu caí em uma armadilha. Bora cair fora daqui e voltar pra aquele mesmo lugar. Já que não tem ninguém aqui. Bora fazer um parkour vida louca aqui. Galera, eu não sei o que que rolou aqui. Mas eu consegui reaver aqui os nossos equipamentos. Consigo quebrar isso aqui? Sei lá. Eu vou aproveitar agora pra dar uma olhada aqui em cima. Isso só mostra que aqui tem armadilhas. E eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível. Pra não ser pego em nenhuma armadilha aqui. O que eu tô falando aqui, ó? Por que tem esse ativador ali? Comida. Essa comida aqui é boa. Vou levar comigo. Essa comida é muito boa. Aqui eu acredito que... Não tem mais nada. Isso aqui parece que é um banheiro. É, isso mesmo. Aqui não tem mais nada pra gente. Ó, tem esse outro lado bem aqui, ó. Hum. Parece que isso aqui é o quarto deles. Também da TV. Grandona. Não consigo passar. Mas eu acho que eu consigo pegar isso aqui. Com esse botão, eu abro esse treco. Ah, mano. Aqui não tem nada, não. Bora cair fora daqui. Cara, que era coisa de rico, hein? Tem até piscina. Ai, que massa. Que massa, que massa. Eu curti a piscina. Piscina é beressa. Bora aproveitar. Olha, agora que eu percebi. É uma mansão, cara. Isso aqui é área residencial. Então, só gente que tem dinheiro morava aqui. Eu acredito, pelo menos. Mano. Eu não queria falar nada, não, mano. Mas. Tenho que tomar o máximo de cuidado possível. Agora que eu me toquei, que eu não trouxe cura. Ok. Isso ali deve me regenerar um pouco. Um belo nada. Um belo nada também. Mano, não tem nada aqui. A gente só precisa continuar explorando. Porque, galera. Esse mod já está disponível lá no meu Discord. Então, já acesse para não perder os nossos mods que a gente está montando aqui no YouTube. Lembrando que esse aqui não é qualquer mod. Eu que estou configurando algum deles. Então, já se inscreva aí. Para vocês terem o mesmo apocalipse zumbi que eu tenho. É, eu estou achando que essa área residencial vai ser tipo padrãozinho. Vai ser padrãozinho, tipo não vai ter nada. Ó, mas eu poderia dar uma olhada ali, ó. Ali ali na frente. Parece que é um restaurante. Calma aqui. Onde a gente está exatamente? Olha, a gente está no lado oposto. Aqui está o lugar onde a gente estava. Nossa base é por aqui, se eu não estiver enganado. É bem aqui, ó. Nossa base. A gente está no lado oposto. Interessante. Agora que eu estou me lembrando. A gente pode dar uma olhada. Bora dar uma olhada para cá mesmo. Talvez a gente descubra alguma coisa. Aqui dentro tem alguma coisa? Óbvio que não. Mano. Não, vou pegar logo a picareta. Vou abrir meus caminhos aqui. Não tanco isso, não. Deixa eu quebrar tudo também, fia. A gente agora precisa, galera. Continuar explorando esse mundo. Tem algumas placas. Seja bem-vindo. Pólvora. De boa, de boa, de boa. Tem alguns recursos que a gente vai necessitar. Mano. Parece que essa aqui era uma área de trabalho. Isso aqui é muito uma área de trabalho. Tem uma loja bem para esse lado aqui, ó. Se eu não estiver enganado. A gente pode dar uma olhada lá atrás de comida. Parece que estava acontecendo uma escavação. Eu sei de onde veio o vírus zumbi? Não. E galera, caso você queira jogar esse mesmo mod. Já se inscreva, comente e deixe seu like. Eu quero para esse vídeo 400 likes. Se vocês deixar 400 likes. Eu vou disponibilizar o mapa final. Que é o mapa onde eu estou sobreviver. Onde eu estou com minhas construções tudo prontas. E lembrando que no finalzinho aqui. Eu vou chamar os meninos para a gente montar. Um abrigo muito, mas muito poderoso. Um abrigo contra zumbis. Isso aqui parece que é uma loja de carro. Que não tem nada. Tem alguma coisa aqui dentro? Nada também. Eu não sei para onde eu estou indo agora. Parece que tem mais duas lojas aqui. E quando a gente cair fora daqui. Tem uma vila. E tem isso bem aqui. Eu acho que a gente vai para... Dá uma olhada aqui. A gente vai dar uma olhada naquela outra direção. Mano, aqui não tem nada, viu? Aqui não tem nada, filhotes. Eu acho que... Eu tenho que tomar só um pouco de cuidado. Só verificar se eu tenho munição aqui o suficiente. Eu acho que eu tenho munição o suficiente. Está tudo recarregado. A Magnus não tem munição. Então a gente vai dispensar ela por hora. Tem algum equipamento de combate... Tem sim. Pronto. A gente vai tentar chegar. Olha, descobri mais uma parte aqui de uma construção. Hum, interessante demais. Interessante demais. Tomara que o Cobra e o Zé Daniel estejam tendo muito mais sorte do que eu coletando comida. A gente precisa dessa sorte se a gente quiser sobreviver. Cara, que lugar é esse aqui? Parece que é uma área de container. É isso? Ah, isso aqui é o corre do trem. Mano, isso aqui é o corre do trem, ó. O trem passava por aqui naquela estrutura que a gente acabou passando. Olha, um navio gigantesco de carga. Parece que tem um... Ah, mano. Eu vou dar uma olhada aqui. Com certeza. É um navio de carga. Aparecendo zumbis. Aparecendo zumbis. Espada, espada. Alguém estava transferindo muitas espadas. Possivelmente equipamento de proteção. Parece que tem mais uma construção ali. Parece um submarino. Eu vou dar uma olhada lá. Tomando sempre cuidado pra não ser atacado agora por zumbis. A gente tem que sobreviver. Tem. Mas não deixar de existir. Se a gente deixar de existir é meio complicado. Aí eu preciso de comida só pra não perder estamina. Aqui, aqui, aqui. Tô sem munição. Tô sem munição. Eu tô com algum bloco base? Tô sim. A gente só coloca aqui, ó. Pra evitar que eles passem. Carrega o que que tem que recarregar? Eu tô preso agora em um navio. Terminou de passar um zumbi aqui na minha frente. Outro. Carrega, recarrega, recarrega. Nosso objetivo aqui é tentar encontrar pelo menos mais um pouco de munição. Algum equipamento que possa me ajudar. O lança-foguete tá aqui. Tá sim. Parece que isso aqui é um arim de documentação. Vocês tão ouvindo isso? Pelo visto tem estraladores aqui. Deixa fechado. Nada. Aqui tem o mapa dessa região? O que dessa... Essa... Credo. Aqui dessa área aqui, ó. Tem essa estrutura. Mas onde é isso aqui? A gente pode tentar chegar nesse lugar, né? A gente nem mostra no mapa. Mano, que lugar é esse aqui? Parece que é uma área de... Eu não sei exatamente. Mano, que lugar é esse aqui? A gente acabou de descobrir um segredo novo aqui. Peculiar, peculiar. De qualquer forma, eu vou dar uma olhada depois. Ó, mapas. Mapas e mapas. Tem infectados aqui em todas as regiões. Eu posso subir mais um pouco. Eu consigo pegar minha bolsa e passar a noite aqui? Consigo. Coloca isso. Prontinho. Bora passar a noite aqui? Pois... Não dá pra lidar aqui com muitos infectados, não. E a gente acabou descobrindo também um corre muito favorável a gente. Que é basicamente uma estrutura Que eu não tinha noção onde era Que pelo visto O mapa de toda essa área Olha! Mande aqui, mande aqui, mande aqui, mande aqui O lugar que a gente... Ele tá aqui pra frente, se eu não estiver enganado, ó Ele tá pra cá Então Eu precisaria Atravessar pra aquele outro lado Eu acho que a melhor coisa que eu faço É dar uma investigada agora nisso O problema é que eu precisaria de equipamentos Eu tô ouvindo barulho de infectados por aqui Tô ouvindo barulho de estreladores Não sei o que que é isso É um disco quebrado Ah tá, eles não conseguem passar Mano, não acredito que me eliminaram Ah, ainda bem que a gente dormiu aqui Bora pra lá Bora pra lá, bora pra lá A gente passou a noite aqui Então significa que a gente tá suave Nosso equipamento tá quase quebrando Isso não é bom A gente precisa agora seguir pra esse lado, mano Galera, eu já estou chegando naquela base lá Mas... Vocês se lembram que aqui na frente tinha um container gigante? Aqui, ó Eu quero dar uma olhada nessa estrutura aqui Mano, talvez tenha alguma coisa aqui Já pensou em encontrar aqui um equipamento bonzão Mas eu acho que não Já faz muito tempo que a infecção se proliferou Tem mais uma área aqui Aqui tem um belo nada É, realmente eu acredito que aqui tem um belo nada A gente só precisa agora seguir então Pra aquele lado ali, ó A gente chegando ali do outro lado A gente consegue Se jogar Aqui pra baixo Calma, calma Ai Tô vivo, tô vivo Tem nenhuma criatura aqui? Tem não Galera Meu objetivo É tentar chegar naquela nova área Que a gente acabou descobrindo Graças ao mapa Essa área tá brazelada aqui Eu precisaria de um bote Isso aqui é um submarino mesmo? Não, não é O submarino tá Pra cá Que dia achei isso aqui? Agora que eu tô vendo Que construção é essa? Ah tá Construção é essa Eu já sei qual é A gente precisa continuar seguindo pra aquele lado A gente precisa continuar seguindo pra cá A ponte está bem aqui na frente Tomando o máximo de cuidado possível Muitores estão aqui Eu só queria um bote, mano Eu tenho madeira, eu tenho madeira Calma aí Pega isso aqui Faz isso aqui Eu vou fazer um bote aqui rapidinho Sobe, sobe, sobe Pronto Descarta isso Eu só preciso agora Colocar esse item Bem Em uma superfície Grafitar o bote Pronto Pronto, pronto, pronto Pronto Bora nessa Que a gente agora vai ter que atravessar Essa área Galera Estou passando agora por debaixo da ponte Ó, nós temos esse lugar aqui que a gente passou E tem essa estrutura Eu não sei se a radiação Atinge essa região ali Se atingir Não vai dar pra gente explorar Isso seria muito ruim Muito ruim mesmo Na frente tem um navio Que a gente acabou nem olhando, né? O que é isso aqui? Parece que tem alguns prédios submersos aqui Que loucura Que loucura Realmente tem alguns prédios submersos nessa região Ai, ai, ai Levei um susto Sobe, 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 sobe Continua Do nada o rolê apareceu na minha cara Aqui, essa região, essa região Só preciso chegar aqui uma... Pronto Vou levar isso aqui comigo Pra quando a gente precisar voltar Eu tenho recursos Vem cá Deixa eu ver aqui onde a gente tá Mano É exatamente aquele lugar Que estava marcado Talvez aqueles itens que estavam vindo do container Viriam pra essa região Então Tem muito sentido A gente dar um bisu aqui Tomando o máximo de cuidado possível Pra a radiação não nos atingir Aqui, pelo visto Tem uma boa estrutura aqui na frente Parece que é uma Base de sobrevivente Bora ver o que mais a gente encontra A gente acabou dando um pouco de sorte Pelo visto O sobrevivente que estava nessa região Ele não está mais aqui Ele não está mais aqui Eu vou aproveitar então Pra recarregar o restante do nosso equipamento Pronto Foi Foi Ok A gente acabou encontrando Então recursos fundamentais Na nossa sobrevivência Cadê? Aqui a Magnus Coloca a Magnus aqui Aqui Deixa a Magnus desse lado Legal, pronto Galera A gente agora pode começar A dar uma olhada Um pouquinho mais pra cá Eu não sei se eu chegar ali Vai ter alguma consequência Tem alguns carros aqui Tem como se tivesse um caminho pra uma aldeia Uma impressão minha Eu vou seguir esse caminho aqui Pra ver onde me leva Se eu sofrer dano de radiação Já sabemos que não é por aqui Pra cá Acabou aqui? É isso mesmo Acaba aqui Não, acabou não Deixa eu ver onde a gente está Parece que tem outra estrutura Pra esse lado Se eu não estiver enganado A gente pode tentar chegar lá É realmente Bora tentar chegar nessa outra estrutura Pra ver se é realmente isso E galera Eu quero que vocês se inscrevam Comente e deixe o like Pois agora Tá faltando apenas 2 mil seguidores aqui Pra gente bater Os 100 mil inscritos No YouTube Então se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Do canal Pois acabei encontrando Uma nova base Aqui Que tem pão também pra gente É só isso mesmo Só isso, só isso Sim Eu vou tentar dar uma olhada Nesse prédio E tentar ver se essa área aqui Não é atingida por radiação Então galera Torçam por mim Porque a partir de agora Eu vou tentar expandir um pouco mais A nossa sobrevivência Dentro do Minecraft Em um apocalipse zumbi The Last of Us Onde Essa série The Last of Us Está muito impressionante Mano, vocês assistiram O segundo episódio Ficou muito bom A HBO está fazendo Um ótimo trabalho Cara Bora seguindo pra cá Bora seguindo pra cá Que eu preciso agora Só chegar naquela estrutura Se eu não estou sofrendo radiação A partir dessa região Então tem uma grande probabilidade Daqui a gente também Não receber nenhuma radiação É, realmente Isso funciona Toma isso aqui Pronto Aqui, vou tentar descer no parkour Parece que essa aqui Era uma área de telecomunicação Então A gente vai encontrar alguma coisa Possivelmente sim É preocupante Talvez se tiver muito infectado É, realmente eu acho que não tem nada aqui não Isso parece um banheiro Aqui tem central de energia Ou departamento Aqui tem área de ferramentas Um peitoral Caraca, isso me dá 20 de armadura É isso? Ah, isso aqui já me dá 22 Então, esse aqui é melhor ainda Fico com essa Ele tem mais algum encantamento? Sei lá Mas em via das dúvidas Vou levar Caso a minha armadura quebre A gente tem algum Algum recurso aqui Pra se proteger E galera Tá começando a noite Nesse exato momento E a gente tá do lado De uma parte Onde eu não sei se É atingida por radiação É, não é Não é Não é Isso é bom Isso é muito bom Parece que tem um navio aqui O jeito está Não tem nada ali Não tem nada ali Uma calça Queria alguma coisa Que me desse alguma vantagem Tipo correr Ser imune Claramente essa área aqui Já está afetada pela radiação É melhor a gente ficar um pouco longe Aqui tem um belo nada Vai começar a anoitecer Na verdade já está anoitecendo É Blood Moon É Blood Moon A gente terminou de iniciar Um Blood Moon Eu preciso encontrar Eu preciso subir lá em cima Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Só preciso arranjar um jeito De subir até lá em cima Vai Net Vai, 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 vai É um Blood Moon A mensagem apareceu Em cima da hora A mensagem apareceu Em cima da hora Eu vou deixar de assistir Isso não é bom Isso não é bom Não é bom No good No good No good No good No good No good Quebra, 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 quebra Quebra Ok, consegui passar Oh my gosh Carrega, recarrega, recarrega Eu estou com o meu bot Vai, nerd Vai, nerd Consegue Aqui, aqui, aqui Eu só preciso dar um tempo Para recarregar Não dá Não dá Não dá Pega o bote Pega o bote Mano Eles estão Eles vão vir atrás de mim Não vão Eu estou sentindo que eles vão vir atrás de mim Galera A gente conseguiu acessar uma nova área Eles estão vindo muito rápido Atrás de mim Surfando em cima de um De um Vixe, 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 vixe Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Isso não é bom Não é bom Eu preciso chegar pelo menos na nossa base É isso que eu preciso fazer Chegar na nossa base Eles estão literalmente na minha cola Nesse exato momento Surfando em cima De algum animal Que parece ser muito, muito Sabe o que? Pronto, assim eu consigo tomar Olha, tem essa areia do esgoto Eu posso tentar subir por ali A gente perdeu bloco base Bloco base Teu, 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 teu Vai, nerd Ai Ai, eu vou deixar de existir Sobe Sobe, 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 sobe 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 Eu vou deixar de existir, galera Não vai dar Ai Eu não vou conseguir nem passar a noite aqui Isso é muito perigoso A gente precisa achar um lugar mais seguro Do que essa casa aqui Ai, cachorro fiada, mãe Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso A água não vai me proteger Ali, ali Essa torre vai me proteger Ai, socorro Sobe, nerd Eu não consigo Pronto Fecha, fecha, fecha A gente vai ter que passar a noite aqui A gente vai ter que passar a noite aqui Senão eu não vou conseguir sobreviver Filhotes Finalmente amanheceu Finalmente amanheceu Ai, eu me jogo lá embaixo A gente tem um monte de zumbi Pronto, pronto, pronto Mano, essa casa tá muito protegida Essa casa tá muito protegida Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra. Sai de pé de mim. Que chato, tá no leste aqui. Vou recarregar tudo aqui, vou pegar esses bichos agora de jeito. Cansei. Quer brincar? A gente vai brincar, mas a gente vai brincar de outra forma. Uma forma que eu me divirta. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Pega isso aqui também. Pega isso aqui. Rápido, rápido. A gente só precisa recarregar e eu quero dar uma olhada naquela casa, porque vocês viram, tá muito, mas muito segura. Isso significa apenas uma coisa, que... A proteção... Daquela residência ali, tá mais elevada. Com certeza ali vai ter abrigo, comida e outros itens que talvez eu necessite. Só preciso terminar de recarregar tudo. Filhotes. Bora nessa. Tá bom. Pronto. Pronto. Usei o equipamento errado. Mano, usei o equipamento errado. Usei muito o equipamento errado. Finalmente, finalmente consegui dar migué no zumbi. Ok. Ok, 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 ok. Eu vou tentar quebrar esse track aqui até a gente conseguir cair ali embaixo, então... Bora nessa. A mesma estrutura daquela outra casa. Tem um belo nada aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado. Calma aí que eu vou aproveitar logo aqui, que a gente tá aqui embaixo. Eu tenho alguma espada. Tenho não. Eu vou fazer uma coisa muito mais útil. Seria isso aqui, ó. Muito mais eficiente a gente cavar pra cima do que sair pelo lugar que a gente entrou. Podia ter água ali, né? Podia, né? Mas já que não teve... Ok. Então... Caracolis, mano. A pessoa que morava aqui, ela fez um belo trabalho. Tem o número 7. Basemente. Eu não sei o que que é isso, mas parece que é uma base. Ema... Quarto da Ema. Ok. Aqui existe alguma coisa. Eu sei o que que é. Não é. Mas... Por algum motivo. Por algum motivo. Tem o mapa dessa região exato onde a gente tá. Mostrando essa parte... Ali da frente, né? Essa parte aqui, ó. Que peculiar, que peculiar. Bem aqui tem um livro. Deixa eu ver o que que tem dentro desse livro. Galera, quem manja de inglês aí e traduz pra mim? Porque aqui tá falando sobre alguém trabalhar... No hospital, se não tiver enganado. Existe algum medicamento que pode parar isso? Eu acho que deve ser isso. Nerd, tu manja de inglês? Nerd é bilingue, mano. Confia. Tem outro livro aqui pra gente ler? Filhotes, traduzam pra mim o que que tá escrito nesse livro. Por favor. Agradeço vocês a partir... De agora. E aqui tem muito recurso. Eu tenho algum botão. Dá pra fazer? Não dá pra fazer com você. Descarta. Dá pra fazer com você também? Não dá. A gente consegue fazer... Mano, eu não consigo fazer nenhum botão aqui. Ô, sofrimento. Conseguimos. Não, conseguimos. Temos uma picareta. Também serve. A picareta dá o mesmo resultado. Comida. Ok. Você vê que é bem diferente. Aqui era realmente a base de um sobrevivente. Como eu sei disso? Ele protegeu toda a área. O máximo que ele pôde. Cara, isso aqui é surreal. Mas parece que... Ai. Parece que ia acontecer alguma coisa aqui muito tenebrosa. Muito tenebrosa. Mas ele protegeu como ele pôde. Mano. Eu quero saber muito o que aconteceu com esses caras. Filhotes, traduzam aquilo pra mim, por favor. Essa aqui foi a área que eu consegui passar. Só tem duas entradas. Esse lugar aqui poderia ser uma base. Agora que eu percebi, tem dois andares também. Como é que a gente vai pra um andar superior? Andar de cima. Por aqui? Não sei. Eu não sei. Por onde é mesmo que sobe? Tá bom. Eu vou cavar pra cima. Eu vou cavar pra cima. Eu vou quebrar os blocos aqui pra gente conseguir passar. Pronto. Ai, eu não consigo nem passar, mano. Que horrível. Pronto. A gente terminou de sair em uma área. Que eu não sei se tem resultado. Realmente tem uma subida aqui, mas... Ó, tem a descida. A descida é bem escondidinha. Bem aqui na quininha, ó. Por isso que eu não tava achando. Cara, ele caçou muito. Mas muito zumbi. Ó a quantidade aqui, ó. Aquele zumbi ali, ó. Esse. É... Tem que pular... Quando... Tem que pular quando ama alguma coisa. Pelo visto, são instruções de sobrevivência. Quarto do Tom. Mais um livro. Bora traduzir isso aqui. Filhotes, traduzam isso. Comente e marque o momento exato, tá? Da tradução pra mim saber da história, por favor. Se não quiserem... Se quiserem aí se tornar membro pra mim pagar um curso de inglês. Se torne membro também aí pra gente pagar um curso de inglês decente. Tá difícil. Cara, tá bom. É... O tempo... Eu não tô mandando muito aqui. Tá bom. Eu não entendi nada. Mas esse quarto aqui... Tem uma poção de... Cura que eu vou levar comigo. Cara, isso é muito... Isso é muito tenebroso e muito tenso. É uma casa muito grande. Depois eu vou convidar os meninos. Ó, aqui seria um bom lugar pra gente montar o nosso abrigo, hein? Eu vou aproveitar então pra marcar aqui, ó. Calma aí, calma aí. Essa casa aqui é essa casa. Base 00. Calma, falta o B ali, né? Base 00. Save. Salve, salve. Filhotes. Eu acho que eu vou me reagrupar com os nossos amigos, o Cobre e o Zê Daniel, pra gente começar a montar uma proteção. Sabe por quê? A gente já está no nosso dia 96, indo para o dia 97. E parece que chegamos no estado de Blood Moon infinita. Mano, a gente precisa agora retornar e se encontrar. A gente precisa agora fazer isso. Filhotes, eu estou quase voltando pra nossa casa aqui. Parece que... Oh my gosh. Tem uma horda aqui. Vamos, 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 vamos. Pronto, me regenera o suficiente. Me regenera o suficiente. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível. A gente só precisa conseguir subir. A gente subindo aqui... Eu só preciso conseguir subir aqui. Mano... Ai, sobe isso aqui. Sobe isso aqui, nerd. Sobe, 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 sobe. Mano, não dá. Esses bichos não estão me deixando fazer nada. Eu preciso arranjar um lugar seguro. Um lugar seguro. Aqui, aqui, aqui. Não tem nenhum projétil. Não tem. Mas eu terminei de me esconder aqui em um tanque. Terminei de me esconder aqui em um tanque. Eu não sei o porquê, se isso aqui vai me ajudar em alguma coisa. Lá embaixo, ó. Oh my gosh. Ok, tá tudo fechado. Eles não vão conseguir passar. Bilhotes. Coloca, 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 coloca. Ferrou, 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 ferrou. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Quebra, quebra, quebra. Pronto. Aqui eu consigo... Aqui eu consigo bugar as coisas. Bora esperar amanhecer novamente, porque aqui tá... Cercado, cercado, cercado de infectados. Isso não é nada bom, isso não é nada bom. Mano, eu tô ouvindo disparos aqui fora. Oh my gosh. O que é que tá tirando? O que é que tá tirando? O que é que tá tirando? É um nerd? É um nerd, é um nerd. Nerd, nerd. Nós estamos aqui em cima. Sobe aqui, ó. De boa, de boa, de boa. Eu vou tentar subir. Tem alguma forma aí? Tem uma vinha aqui, ó. Vem por aqui. Pelo lado oposto. Eles tão me cercando. Eu vou tentar... Eu vou tentar chegar, eu vou tentar... Eu vou tentar chegar aí. Não se preocupe. Calma, cadê a vinha? Vinha, vinha, vinha. Essa aqui que tá em cima do carro, né? É sim. Tenta subir. Eu não vou conseguir. Eu tô subindo, tô subindo, tô subindo. Me cobre, me cobre, me cobre. Me cobre, me cobre, me cobre. Caraca, mas esse aqui me salvou muito. Me salvou muito. Cheguei, cheguei. Pronto. Eles tão subindo, eles tão subindo. Bora tentar entrar pra dentro. A ordem tá muito grande. Bora, bora, bora. Zedrinho, calma. Bora, bora, bora. Bada, bada, bada. Não, não. Isso não vai... Não funciona. Precisamos quebrar isso aqui. Não vai... Não vai conseguir. Não vamos conseguir passar. Não vamos conseguir passar. Calma, calma, calma. Estou invadindo, estou invadindo. Estou invadindo aonde? Onde ele está, homem? Mano, esse prédio tá simplesmente tudo furado, mano. Eles vão entrar a qualquer momento. Eles já tão entrando. Recarrego. O que é que tem que recarregar? A gente precisa chegar no nosso prédio. A gente precisa chegar no nosso prédio. Porque do nada tá rolando... Aqui, aqui, aqui. Tem um caminho, ó. Cadê vocês? Aqui, eu tô aqui. Aqui, aqui. Vamos, vamos. Aonde? Eu atirei em alguém, desculpa. O caminho aqui fora. Vai, vai, vai. Tô atrás de vocês. A gente precisa chegar no nosso prédio. Ele tá bem ali na frente. Vamos ver se tem como pular desse prédio aqui pra que eles vêm nos machucar. Vamos tentar escalar, que eu acho que dá certo. Eu consegui chegar aqui. Parecia que alguém também morava aqui. Toma cuidado, toma cuidado. Olha os arredores. Cuidado, tem um buraco aqui. Tem zumbi. Eles estão vindo pra cá. Toma cuidado, recarrega. Recarrega o equipamento. Eu acho que é a melhor coisa. A gente pode correr aqui e subir pelas linhas aqui no prédio vizinho. Mano, como é que a gente vai chegar ali do outro lado? A gente pode vir por esse lado aqui, ó. Aqui, cobra. Pula por aqui. Ah, dá pra descer aí, né? Rápido, rápido. A gente só precisa dar sorte e conseguir cair na vinha. Não dei sorte, mas eu vou conseguir chegar na vinha, então... Ai, quer que eu por aqui? Eu vou tentar auxiliar vocês. Ai, ai, eles estão me seguindo. Eu vou por aqui. Cobra, vem pra cá que eu vou cobrindo ele. Eu consegui, eu consegui. Valeu, 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 valeu. Ai, ai. Caí, calma. Cadê o cobra? Ai, eles estão vindo atrás de mim. Não, tu tá bem aí, Zedaniel. Eu entrei no prédio. Eu entrei no prédio vizinho, calma. Eles estão vindo, Zedaniel. Recarrega. Recarreguei. Pronto, nosso equipamento tá um. Nosso equipamento tá um. Cadê o cobra? Cadê o cobra? Eu entrei no prédio vizinho. Eu acompanho já vocês. A gente só vai sair daqui sem você, mano. Não, calma, eu tô seguro. Mano, eles estão presos. Parece que eles conseguiram entrar naquele tank em que eu tava. Vou passar de um prédio pro outro. Vai, vai, vai. Consegui cobra sim, pai. Cadê tu? Eu tô aqui, ó. Tô bem do lado. Ok, encarregado. Mano, eles vão invadir nesse prédio já. Consegui vir pra cá? Ou vai fazer parkour? Não dá não, dá pra fazer parkour não. Tem algum bloco? Dá sim, dá. Não dá. Tem uma vinha aqui de baixo. Vai, vai, vai. Se liga. Quebra o bloco aqui, Zedaniel. Isso. Pronto, pronto, pronto. Ai, ai. Ó o zumbi. Rápido. Vai, vai, vai. Bora, bora. Sobe, 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 sobe. Agora a gente já consegue passar. Vamos, vamos. Eles tão subindo, cuidado. Eles tão subindo. Aqui. Entra, entra, entra. Cadê vocês? Tô aqui. Toma cuidado que tem muito infectado aí. Tem muito infectado. O Timothy já tá aqui comigo. Boa, chegamos. Pegamos, fecha, né? Fecha, fecha, fecha. Eu acho que não vai dar pra dormir. Eu acho que não vai dar pra dormir. Vou aproveitar pra limpar aqui o nosso inventário que tá cheio de lixo. Vou pegar só a minha munição aqui pra recarregar. Recarrega aí, caso eles consigam entrar. Já tá amanhecendo? Sim, sim, sim. Já tá amanhecendo, cara. A gente terminou de sobreviver. Mano. A gente tá dia 99. Muito tempo aqui nesse apocalipse de zumbi. Dá pra acertar aí? Deixa o Timothy passar, pelo amor. Tu tá atirando um Timothy, cobra. Ai. Calma. O Timothy tá aí, ó. Tu bate em mim agora, seu feio. Mexe aqui comigo, seu rosto. É, chegou assim, mano. Cara, foi que ele bateu no meu filho. Mano. Eu acho que a gente conseguiu sobreviver a isso tudo, viu? Pelo menos... Essa aventura aqui... Eu acho que por hora, ela chegou ao fim. Filhotes, a gente conseguiu sobreviver aqui. Mais de 100 dias no Minecraft. Eu encontrei, pelo menos, esses sobreviventes aqui. Que me ajudaram muito. Me salvou muito, viu? Muito obrigado mesmo por aparecer naquele momento, vocês dois. Cobra, o que que tem a dizer? Não, mano. Sem problema. Até porque foi muito bom a gente ter se encontrado. Porque tendo mais aliado, fica até mais fácil pra gente poder lidar com esses zumbis, mano. Porque a ordem é grande. Isso, Daniel. Valeu também, mano. Tem alguma coisa a falar aí? Então, junto, essa aventura foi, sem sombra de dúvidas, sensacional. E ainda há esperança de ter algum sobrevivente nesse mapa. Eu achei que com certeza deve ter. Só não encontramos. Oh, mas muito obrigado por me ajudar a sobreviver. Ainda bem que a gente chegou longe pra Dedéu. Filhotes, eu peço pra vocês se inscrever, comentar e deixar seu like. Filhotes, a nossa jornada aqui está apenas começando. Então já se inscreva, comente e deixe o seu like aí.